No dia do fato, os autores, duas pessoas armadas, invadiram a casa da vítima de 36 anos, de posse de duas armas de fogo, um revólver e uma pistola. No interior da residência, agrediram a esposa e a filha do casal de 14 anos e efetuaram dois disparos, sendo que um dos disparos atingiu a mulher no peito e o outro de raspão na cabeça. Depois de ser atingida, a vítima fingiu-se de morta e os autores deixaram o local, efetuando disparos para o alto. As investigações apontaram que os autores contaram com a ajuda de um terceiro homem de 56 anos, que estaria em um veículo, aguardando para dar fuga aos envolvidos.